Eu me fiz aqui, só pra louvar o Senhor, novamente aqui, em união. Algo como vai acontecer, algo como Deus e glória a nós. Eu me fiz aqui, só pra louvar o Senhor, novamente aqui, em união. Algo como vai acontecer, algo como Deus e glória a nós. Eu me fiz aqui, só pra louvar o Senhor.